O que vocês conhecem? Ultimamente foi muito popular também naquele filme que Al Pacino lança como ninguém, né? Patruma da Mulher. Quem quiser cantar junto com a gente pode. Tudo na cabeça. Por uma cabeça põe a Patrinha que com a raya a flor de chegar e que ao regressar parece de si o que é ser rosa sabe, não tem que jogar. Quando a cabeça bate com de um dia que pensa o que e burlou a Mulher. Que é o que eu sou bem que é o amor que está tinhando que me roguerá todo o meu querer. Por uma cabeça toda a loquina. Su boca que besa borra da tristeza a barra do uma tradução. Por uma cabeça que é o que eu sou bem. Se a gente me olvida que importa perder mil dias e mil anos na vida por ter que viver. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL